1, 2, 3, 4 Vamos lá, Pocoyo! Pato, o carteiro Olá, Pocoyo! O que você tem aí? Carta! Uma carta! Que maravilha! Seria ótimo se tivéssemos um carteiro para entregá-la! Um carteiro! Fantástico! O carteiro disse que falta algo na sua carta! O selo! Você se esqueceu do selo! Selo! Agora o Pato Carteiro pode entregar sua carta! Você pode dizer a Ellie o que o pato é? Ele é um carteiro! O que é o carteiro? E ele tem uma carta para você, Ellie! Ellie também tem algo para o carteiro! Oh-oh! Está faltando alguma coisa na carta, Ellie! Você pode dizer a Ellie o que ela esqueceu? O selo! Ela esqueceu o selo! Agora sim, o carteiro está feliz! Surfando na internet com a Ellie! Oi, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure! Procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador! Enviar! Receber! Ellie está procurando por enviar e receber! Lagarta envia flores! Soninho recebe as flores! Soninho envia um presente! Lagarta recebe o presente! Mais! Vamos ver mais vídeos de enviar e receber! Enviar! Enviar! Receber! Enviar! Receber! Obrigado, Ellie! Sim! Obrigado, Ellie! Bom trabalho! Puxa vida! O carteiro Pato está muito ocupado hoje! O que é isso? Uma carta! Uma carta para o lugar! Ah, veja! É uma caixa! Uma caixa para Fred! Minha nossa! Pobre Pato! Tinha muitas cartas e caixas! Roda das cores! Bem-vindo ao nosso show! A cor de hoje é... Azul! Todos procurando por alguma coisa azul! Hmm... Alguma coisa azul? Vejamos o que vocês podem encontrar! Vejamos o que vocês podem encontrar! Muito bem! Vamos ver suas fotos! Um lápis azul! Um lápis azul! Um balão azul! E uma mochila azul! E uma mochila azul! Um viva para o azul! Um viva para o azul! Ele disse que eles sentem muito por lhe darem tantas cartas e caixas! Mas será que você poderia fazer só mais uma entrega, por favor? Minha nossa! Quantas caixas! De onde está vindo essa música? Minha nossa caixas! Minha nossa caixas! Minha nossa caixas! Veja, Carteiro Pato! São todas para você! É uma festa! Que maravilha! Vamos cantar! Carteiro! Carteiro! Isso é uma carta! Carteiro! Carteiro! Uma carta com um selo! Carteiro! Carteiro! Pato Carteiro! 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 Esta é uma caixa! Carteiro! Carteiro! Uma caixa com um selo! Carteiro! Carteiro! Pato Carteiro! Carta! Caixa! Selo! Carta! Caixa! Selo! Carteiro! Carteiro! Você envia uma carta! Carteiro! 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 A entrega! Carteiro! Carteiro! Seu amigo a recebe! Carteiro! Carteiro! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Vamos lá! Olá, Pocoyo! Cores! Olá, Pocoyo! Oi! Blocos de construção? Que legal! O que foi isso? Amigo! Você fez novos amigos? E eles são tão coloridos! Tem um azul e um amarelo e um verde e um vermelho. Amigos! Esperem, Pato! Ah, entendi! Você vai mostrá-los ao Pato. Amigos? Para onde eles foram? Professor Pato Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma lição com o Professor Pato. Professor Pato disse que quando há sol e chuva, algo maravilhoso aparece. Um arco-íris. é um arco-íris. Que lindo! Muito bem, lagarta! Soninho, você sabe dizer como isso se chama? Será que alguém pode ajudar o Soninho? Arco-íris! É um arco-íris! Hum, parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Arco-íris! Maravilha! Agora todos aprendemos sobre o arco-íris. lição aprovada pelo Professor Pato Amigos! Amigos! Amigos? Ainda não encontrou seus amigos, Pocoyo? Ali está um deles! Está bem ali! Vocês podem dizer ao Pocoyo que cor ele deve procurar? Amarelo! É o amarelo! Amarelo! Ali está um! Que cor é aquele? Azul! Ele é azul! Que cor agora? Verde! O verde! Dorri! Que cor o Pocoyo deve procurar agora? Dorri! Vermelho! O vermelho! Dorri! Pato! Cardápio de Número Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Hora para um bom lanche! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido! Uma laranja! Muito bem! Uma laranja! Minha nossa! Que tal uma fatia de melancia em vez disso? Uma fatia de melancia! Uma fatia de melancia! Pobre Pato! Vocês podem dizer ao Pato quantos corações tem ali? Um! Um coração! É isso! Um! 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 Veja Pato! Estes são os novos amigos do Pocoyo! Tori! 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 Vermelho! Tori! Verde! Amarelo! Azul! Maravilhoso! Você tem amigos muito coloridos, Pocoyo! Vamos cantar! Tori! Vermelho! Azul! Amarelo! Verde! Tori! Tori! Temos as cores! Vermelho! Vermelho! Azul! Azul! Amarelo! Amarelo! Verde! Verde! Vermelho! Vermelho! Azul! Azul! Amarelo! Amarelo! Verde! Verde! Acuíris! 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 Coríris! Vermelho! Vermelho! Azul Azul Amarelo Verde Arco-íris Um, dois, três, quatro! Vamos lá, Pocoyo! Preparar, apontar, já! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Eli e Pato! O que está acontecendo aqui? Corrida! Ah, entendi! Vocês estão apostando uma corrida? Que divertido! Muito bem, pessoal! Preparar, apontar, já! E Eli assume a liderança! Seguido de Pocoyo em segundo E em terceiro lugar está Pato! Esperem! Pato está em primeiro! Coitados da Eli e do Pocoyo! Surfando na internet com a Eli! Oi, Eli! Eli, Eli, Eli! Procure, 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 Eli! O Pocoyo quer que você procure por uma palavra em seu computador! Rápido! Rápido! Eli está procurando por coisas rápidas! Rápido! Rápido! Sim, isso é muito rápido! Muito, muito rápido! Mais, mais, mais! Lento! Pocoyo gostaria de ver algo lento! Lento! Isso é lento! Muito lento! Obrigado, Eli! Sim, obrigado, Eli! Bom trabalho! Sim, Pato! Você continua em primeiro lugar! Ah, não! Você está em segundo! Eli está em primeiro! Oh! Lá vai o Pocoyo! Vocês podem me dizer quem está em primeiro lugar? L! A L está em primeiro! É isso mesmo! E quem está em segundo? O Pato está em segundo! É tanto! Vocês acertaram! E quem está em terceiro? Pocoyo está em terceiro! Pocoyo! Isso não foi legal! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo! Ah, eu entendi! Você está concentrado nesta imagem! Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Hum! Vamos ligar mais pontos! Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É o porco! O porco! É isso mesmo! É um porco! É! Bom trabalho! Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar! E aí vem Eli e o Pato! Ah, não! Tem alguma coisa errada no carro deles! E no do Pato também! Veja! Eli e Pocoyo estão correndo a pé! Que maravilha! Todos chegaram em primeiro lugar! Que corrida emocionante! Vamos cantar! Preparar! Apontar! Já! Primeiro! Segundo! Terceiro! Preparar! Apontar! Já! Rápido! Rápido! Lento! Rápido! Rápido! Preparar! Apontar! Já! Primeiro! Segundo! Terceiro! Primeiro! Segundo! Terceiro! 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 Acampamento Hum, o que está acontecendo aqui? Uma barraca, um saco de dormir e uma rede Acampamento! Ah, entendi! Vocês estão acampando! Que maravilha! Uma lanterna, boa ideia! Logo vai anoitecer Ellie também tem uma lanterna Pato, você trouxe uma lanterna? O que vocês acham? Isso é uma lanterna? Não, é uma flor! Isso é uma lanterna? Não, é um patinho de borracha! O que é isso? Uma lanterna! Isso mesmo! É uma lanterna! Bom trabalho, Pato! Essa não! Um momento de silêncio com Sonequita Uma rede Uma barraca! Barraca! Um saco de dormir Um saco de dormir Saco de dormir Bom, o Pocoyo só estava brincando Boa noite Minha nossa! Isso é assustador, Pato! Pocoyo! Você me assustou! Isso é assustador! Bem, hora de dormir Minha nossa! O que foi isso? Pocoyo! 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 O Pato ouviu um barulho assustador E aí está, de novo! Não se preocupem! Não deve ser nada Cardápio de números Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Hora de um bom lanche Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Duas bananas Muito bem Duas bananas Minha nossa! Bom, que tal dois abacaxis ao invés? Dois abacaxis Dois abacaxis Pobre Pato Vocês podem dizer ao Pato quantos corações tem ali? Dois Dois corações Isso mesmo Dois Finalmente amanheceu É aquele barulho de novo Vocês podem dizer aos nossos amigos de onde vem o som? Da árvore! Está vindo da árvore! Era o Sonequita Ele não é assustador Bem, hora de arrumar as malas Foi uma longa noite Vamos cantar Eu tenho uma barraca Ela tem uma rede Ele tem uma lanterna Vamos acampar Estou sob as árvores Sob as estrelas No saco de dormir Vamos acampar Barraca Rede Lanterna Saco de dormir Lá, 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 lá Vamos acampar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá E aните Se inscreva no canal Se inscreva no canal